Olá, bom dia, Fábio aqui, canal do lado de cá, tô de volta pra trazer pra vocês alguns updates aí sobre o que tá acontecendo com o governo americano porque se você não viu o meu último vídeo, o congresso americano fechou, ele tá fechado por três dias então se você ainda não sabe o que tá acontecendo, vai no meu último vídeo, dá uma espiada lá pra você saber o que aconteceu e por que que aconteceu mas eu vou explicar aqui rapidinho, por cima, por que que o congresso fechou o congresso fechou porque o partido republicano e o partido democrata não conseguiram chegar a um acordo no quesito imigração não tem nada a ver com o teto de gastos, eles não conseguiram chegar a um acordo devido a imigração, no quesito imigração e por isso os democratas não votaram, não aprovaram a votação pra aprovar os gastos do governo de 2018, 2019 então o teto de gastos não tinha nada a ver com a imigração, o teto de gastos, na verdade, o teto de gastos já tinha se discutido antes e os democratas e os republicanos concordaram no que tava ali, eles concordaram com tudo que tava nesse teto de gastos todos os itens, tudo, porém, como os republicanos estavam se recusando a discutir a imigração, discutir o futuro do DACA discutir aí o que vai fazer com essas crianças do DACA então os democratas falaram assim se vocês não vão discutir o quesito de imigração com a gente mesmo que a gente concorde com o que tá aí nesse teto de gastos a gente não vai assinar e não vai aprovar então ficou aí esse impasse, né pois bem, o que que aconteceu? hoje, hoje eles chegaram mais ou menos num acordo o que que foi o acordo? o acordo foi que por mais três semanas, então eles vão aprovar o teto de gastos porque o governo tá fechado tem gente que não tá, que trabalha pro governo que não tá trabalhando tem pessoas que são militares que não tão recebendo tem pensionistas de militares que não tão recebendo tem várias atividades militares que foram canceladas tem hospitais militares que não estão funcionando então o que que aconteceu? os democratas falaram assim, ó tá bom, a gente vai concordar com você a gente vai passar aí o teto de gastos mas não pra um ano, pra três semanas até dia 8 de fevereiro até dia 8 de fevereiro vocês têm, o acordo é a gente vai passar isso se vocês concordarem em discutir com a gente esse lance de imigração o que que vai acontecer com a imigração o que que vai acontecer com a fronteira Estados Unidos e México e o que que vai acontecer com as crianças do DACA então o acordo é esse eles aprovam pra mais três semanas porém, nessas três semanas eles têm que decidir eles têm que chegar num acordo sobre o que que vai acontecer com a imigração daí, é lógico que todo mundo tem o pé atrás o que que você pensa? mas Fábio, e se eles, os republicanos falar que vão fazer agora concordar, acordo de boca e depois chegar dia 8 de fevereiro eles falarem que não vão discutir mais o que que vai acontecer? bom, o líder democrata do Senado ele falou assim que se chegar dia 8 de fevereiro e eles não conseguirem chegar em um acordo sobre esse assunto imigração daí eles vão começar a usar o caminho de lei tá, então como que funciona isso? porque todo mundo sabe tanto no Brasil como nos Estados Unidos que pra uma lei ser lei o presidente precisa assinar ou vetar a lei, né se ele vetar não vira lei se ele assinar vira lei então, você pensa mas como que o Senado vai fazer a lei se o presidente pode vetar? então vai acontecer mais ou menos assim eles vão fazer a lei no Senado se chegar dia 8 de fevereiro e não chegou a um acordo de imigração eles vão fazer a lei no Senado vai passar essa lei no Senado vai passar essa lei no Congresso vai pra mesa do presidente vamos dizer que o presidente não concordou ele não gostou ele tá, acordou de TPM falou que não vai assinar ele veta ele veta essa lei volta pro Senado o que que vai acontecer? o Senado vai votar de novo nessa lei e o Congresso vai votar de novo nessa lei só que dessa vez ele tem que ser uma maioria complexa de 3 quartos não pode ser uma maioria simples tem que ser uma maioria complexa então, se 75% do Senado aprovar essa lei e 75% do Congresso aprovar essa lei também daí, isso vira lei sem precisar da autorização do presidente então, eu acho que isso é uma notícia boa pros imigrantes porque o Senado como a gente sabe tá, eu sei todo mundo sabe que os democratas aí querem um uma coisa boa pros imigrantes pro pessoal do DACA então, eles vão fazer de tudo pra conseguir chegar até fazer essa lei chegar a uma resolução até dia 8 de fevereiro se não chegar de qualquer maneira eles vão passar vão fazer todo o procedimento de lei vai chegar na mesa do presidente ele vai vetar vai voltar pro Senado o Senado vai aprovar com 75% e o Congresso vai aprovar com 75% a única possibilidade disso não dar certo é que os republicanos tem a maioria no Senado e no Congresso então se eles não tiverem 75% de votos no Senado ou no Congresso essa lei não passa então a única o único perigo aí é alguns senadores e alguns congressmen né alguns deputados resolverem dar pra trás pular pra trás falar que não vai que não vai mais apoiar essa esse acordo e acabar desistindo e daí eles não tem 75% dos votos e acaba que não vira lei mas tudo indica que até dia 8 de fevereiro que até dia 8 de fevereiro eles vão ter uma resolução aí pra pro quesito de imigração como que vai ficar eu não sei ainda se eles estão falando em anistia tem alguns sites que falam de anistia tem alguns algumas reportagens que fala que que vai ser um negócio mais mais focado no daca mas é isso aí galera se tiver mais alguma notícia pode ficar tranquilo que eu volto aqui no canal pra falar pra vocês muito obrigado por assistir se você gostou desse vídeo curta, comente, compartilhe até o próximo vídeo tchau tchau